Você se lembra do ator Marcelo Médici? Pois é, gente, algo muito triste aconteceu. Só quem tem animal de estimação sabe a dor que é perdê-lo. O ator de 49 anos, Marcelo Médici, está enfrentando o luto pela morte de sua pequena companheira Ula. E para homenageá-la, o ator e comediante resolveu registrar na pele seu amor com uma tatuagem feita neste último domingo. Minha última e também definitiva homenagem à Ula, escreveu na legenda. Na segunda, Médici dividiu com os seguidores a tristeza pela falta que a cadelinha está fazendo. Nossa última foto juntos, assim como você nasceu, veio para os meus braços e aqui ficou até o final. Você só me deu alegrias. Você era a própria alegria. Experimentei a certeza de ter amado e sei que você também tinha essa certeza. A casa está super vazia. Meu coração também. Mande lambidas, cheiros no cangote, beijos roubados e agarrões para sua mãe, seu pai e sua irmã. Nunca poderei te agradecer, portanto, Ula. Ela era incrível e merece toda a minha homenagem. Nina foi uma cachorrinha delicada no existir. Não chamava atenção. Não ficava doente. Não dava trabalho. Mas amava o pai, o biológico. Acima de qualquer coisa. De resto, era linda e possuía a descrição dos generosos. Cada cachorro que esteve ao meu lado me ensinou tanto sobre amor e cada um que partiu me levou um pedaço. É um ator bastante conhecido e se você gosta dele, deixa aí nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. O veterano ator Chandrasekhar, mais conhecido por aparecer em filmes como Chachacha e Surangi, interpretando o papel de Arinsumante na popular série de TV Ramayam, faleceu na quarta-feira devido a doenças relacionadas à idade. Ele tinha 98 anos. Ele também deu seu último suspiro por volta das sete horas em sua residência, a que disse seu filho e produtor Ashokshkhar. Ele faleceu dormindo na presença da família. Do jeito que ele queria. Ele não tinha problemas de saúde. Era apenas a sua idade. Ele viveu uma vida boa, disse Shekhar. Os últimos ritos do ator veterano serão realizados no crematório Pauan Hans, de Juru à noite, acrescentou. Nascido em Idebrad, começou como um artista júnior na indústria cinematográfica. No início dos anos 1950, antes de fazer seu primeiro filme no papel principal com Surangi, de Vichatã, em 54. Ele passou a estrelar filmes como Kavi, Mastana, Bazante, Bahá, Kali, Topi, La Arrumal e Barsat Kihat. E em 1954, ele fez sua estreia na produção e na direção com o Chachachá, apresentando a veterana Thor Wellen em seu primeiro papel principal. Desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que ele possa descansar em paz.